E aí, galera que tá aí de Bobeira! A gente tá começando mais um de Bobeira, hoje com o som do WLO, Sukuna vs... Expansão de Domínio Parte 2, Yuta vs Sukuna, de Jujutsu Kaisen, certo? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, chama geral pra colar com nós e esse som tem vozes maravilhosas de Órion Mendes e do Shine também, certo? Então, ó, mano, assim, seja membro, vídeos exclusivos toda semana e também aqui, ó, QR Code, se você quiser dar uma contribuição financeira pro projeto aqui de React, né? Pra eu poder viver só disso e também pro canal de música, né? Que tá parado por falta de dinheiro e vai ficar um pouquinho tempo parado aí também porque eu tive uns problemas aí, sofri um acidente essa semana, então não vai rolar tão cedo, tá ligado? Eu até tinha gravado um som aí com um feat de um mano brother foda, mas não vai dar pra mixar porque eu tô sem dinheiro no momento! Show! Desculpa aí! Tela na tela! Opa, deixa eu aumentar aqui! Tempo que eu não trago coisa de WLO aqui, hein? Se vocês querem mais som do WLO, deixa muito like, gente! Muito, 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 muito like! Meta mínima de like pra eu trazer mais sons do WLO aqui? 100 likes! 100 com um C, né? Não conhece! 100 likes, tá? 100 likes pra eu trazer som aqui, mais um som do WLO aí quando vocês quiserem! Beleza? Beleza então! 3, 2, 1... Gostei já! Essa é a epicidade! Não, eu gostei, pra caralho! Caraca, esse... Eu vou te falar, esse... Me lembrou muito o musical da Disney, isso é muito foda, tá? Aí do nada entrou um batidão foda! Caralho! 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 Caralho, Escada de Jacó é foda, tá? Essa ref aí de bíblia, tá? Foda. Ah, agora pra vocês, que eu tinha que falar aqui. Ele fala, tipo assim, a cópia nunca superou a original. Mas e se o cara tem cópia de múltiplas técnicas de maldição Jujutsu? É meio pica de se enfrentar, tá? Mesmo sendo o rei das maldições. Então, não se emociona não, Sukuninha. Vocês lutaram bem, mas não são os atoros gólicos. A única coisa que terão é outro feiticeiro morto. Usei tudo o que tem, mas em tentão ainda é pouco. Pra me satisfazer, destruirei o mundo todo. É muito bom esse Sukuna se deformar. Não vão ganhar Eu já matei seu mais forte Impossível se salvar Não podem fugir da morte Ei Sukuna, eu tenho uma surpresa pra você Maldita cê é mim Expansão de domínio Seu poder é domínio Amor me mantém vivo Expansão de domínio Chega de brincar Garoto de bandeira É uma visão mais forte É o rei ou a rainha O templo e tantas potas É o rei ou a rainha Pra matá-lo e quem usarei de tudo Se tu acha uma levante Amor muito Parece que todos os figurantes se juntaram Mas a morte de vocês todos é inevitável Porque pra esse feiticeiro eu quero tanto olhar Fulgor negro Fulgor negro Fulgor negro Fulgor negro mesmo? Fulgor negro Fulgor negro Às vezes é fulgor negro Às vezes eu não sei né Às vezes se chama fulgor negro Porque é um nível acima da técnica anterior Fulgor negro Fulgor negro Fulgor negro Fulgor negro Fulgor negro Eu já cansei de ser tão bem Levo leite Santo ouro Malevo Leite Ele... Ai caralho Estou Gostei O que é isso? Apoio O que é isso? Louis E eu sou o� EMA Throw É Não pensei Que fosse capaz de tanto assim Muito bem Então vamos lutar Yuta Que vença A mais forte Expansão de domínio Podia ser assim E deixar o Yuta pro final Tipo, agora vamos os dois Que vença a maior expansão de domínio Aparece a cara do Gojo Aí foca aqui no corte Yuta Expansão de domínio Pesou no infinito Não escapar disso Expansão de domínio Conseguiu me animar Garoto Restrição Quem eu quer dizer o mais forte Chocou no Gojo Contempla em tantas potências Até mais três minutos Pra matá-lo me torno incomparável Vazio imensurável A dor de ser o mais forte Ele carregou por tanto tempo Eu sei que não concordam comigo Mas eu ainda preciso fazer isso Não posso deixar o rei das maldições reinar Então mestre, por favor, me preste seu corpo E o Yuta se tornou Satoru Gojo O mais forte está aqui de novo Vazio imensurável Brabo Opa, foi mal Brabo, tá? Bra-bi-si-mo Mano, eu só tenho elogios a TC Primeiramente pela escolha Da galera, tá? A galera que fez Os WLO por si só já é muito talentoso A galera que ele escolheu O Orion A Mendes O Shine São, porra Sem palavras também Pessoas que são monstros Eu acho Que são três pessoas Que tem um estilo próprio, tá ligado? Que não são Tipo assim Porque a gente sabe Tem gente que Não é que não tem um estilo próprio Mas é que tipo assim Meio que Entre muitas aspas Se acomodou Vamos dizer assim Se acomodou Dentro dessa Dentro dessa De uma vertente Da música geek Isso é normal, tá ligado? Você vai pra sua zona de conforto E eu acho muito foda Essa galera que Não sei se está na zona de conforto Ou não Mas que sim É muito braba E tem um estilo próprio Tá ligado? Hoje em dia A gente poderia Assim O TK Raps Ele foi o inventor Do estilo agressivo? Foi Mas ele praticamente Não faz música, né? Então a gente não tem Muito o que fazer E eu acho que O maior O maior Expoente Da música Do agressivo É o WLO Hoje em dia E olha que o WLO Ele é muito versátil Cara Nesse sentido Ele consegue fazer Outras coisas, né? E tal E com Uma qualidade excelente E Cara Essa É uma Sequência De episódios E fatos De Jujutsu Que eu quero muito ver Quando chegar No anime Eu não leio O mangá Mas eu quero muito Quando chegar o anime Eu sei já O que que rola O que acontece Porque A gente tá na internet Tá nas redes sociais E a gente meio que Não tem pra onde correr Com relação a spoilers Principalmente Num anime tão grande Como o Jujutsu Então porra Foda-se O negócio é você É a experiência Também, né? Tá ligado? Seria ótimo Se eu tivesse tomado Se eu não tivesse tomado Spoiler Quando eu chegasse Pra ver Tipo assim Caralho, meu irmão O Jujutsu Tomou o copo do Goju Que foda Ele pegou a técnica Do Kenjaco E pau no cu E tá ligado? Ele é foda Vai ser muito melhor Na verdade Seria muito melhor Vai ser bom pra caralho também Então, manos Muito sensacional Achei que essa Que foi uma sacada Muito foda De ter feito Uma parte 2 Dessa expansão De domínio aqui Do WLO Pegando agora O confronto Do Sukuna Contra o Yuta No corpo do Goju Então, mano Foda E sem palavras Demais mesmo Então, mano Se você gostou Desce o dedão No like aí 100 likes 100 likes Pra gente ter Mais músicas Do WLO aqui E você pode sugerir Aí também Eu só peço Encarecidamente, mano Você que foi Sugerir Deixar sugestões aí Que você sugira Não simplesmente Ah, porque Vê o meu som Tal, não sei do que Eu vou voltar A fazer isso Conhecendo Conhecendo o artista Quando os meus vídeos Voltarem a ter Tanta relevância Tá ligado? Se você for ver, gente Tem vídeos aqui Que em outros canais Bombam Como react Daqueles caras React do Bruninho Zor E tipo assim Que eu faço react aqui Porque eu gosto Porque eu acho foda E engraçado E eu me enrasto De rir Porque você não Mano, nada Nada Sério mesmo Eu acordo Tem dia que eu acordo Cinco da manhã Pra reagir aos bagulhos Então, mano É porque eu gosto É porque eu gosto muito De fazer isso aqui Então, cara Só que Tipo assim Seria Vai Se você que tá começando Agora na cena geek Chega E pede pra mim Pô, Dibs Reage ao meu som aí E tal Fortalece Mano E o meu som Ele vai ter Aqui no meu canal No muito Juro pra você Trinta views Cinquenta Cinquenta views No muito Por quê? Porque essa é a galera Que, tipo assim Vou assistir Independente do conteúdo Que seja A maioria que tá aqui Vai ver Por conta de um conteúdo X Ou conteúdo Y E que tá tudo bem Pra caralho Não tem problema nenhum Eu só não quero que você Como criador de conteúdo De música Peça a gente Assim Caralho O Dibs vai reagir Ao meu som Eu tenho duzentos inscritos O Dibs vai Vai reagir ao meu som Ele tem sete mil Quase oito mil Então ele vai Quase oito mil É O quê? Esse rastreador Deve estar quebrado Então, mano Eu acho que Se eu reagir E der pouca view aqui E isso der zero retorno Pra você Você vai se frustrar com isso Então eu acho que Não é Talvez não seja o melhor momento Tanto que Eu já recusei Fazer publi Aqui Em vídeo Justamente por isso, mano Tá ligado? E tipo Eu tô falando só de produto A pessoa fala assim Mano, eu pago pra você reagir Eu não quero que a pessoa Sinta frustrada Tá ligado? Tipo Ah, não Entendeu? Já teve gente que Tipo assim Eu já fiz isso De pedir pra outros criadores Reagirem ao meu som Tá ligado? Quando reagiu Felizmente Foi um canal Tipo O canal do casal louco sonhador Que é um canal grande E é um canal que deu um bom pra mim Tanto que a música que eu fiz Que foi dos novos A paródia dos novos imperadores Da música do Circo dos Horrores 2 Deu um bom legal E eu consegui Sei lá Uns 500 inscritos Com essa música Então tipo Minha do caralho Na época no caso Hoje em dia Eu já não sei mais Porra Do caralho isso Eu só não quero que você Se frustre Então quando você for Sugerir um conteúdo Pra cá Vamos pensar assim Pô Vamos fazer De reagir a isso aqui Porque eu tenho certeza Que vai dar bom No canal dele Por quê? Se der bom aqui no canal E eu começar a ter relevância Eu vou começar a trazer React da galera Que não é tão conhecida Por quê? Porque eu sei que vai ter gente aqui Que vai ter a cabeça aberta Pra reagir a outras coisas Tipo assim Pô Vamos ver assim O Dibs tá dando 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 Oportunidade aí Pro 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 mano aqui Que tá fazendo música aqui Que vamos ver de qual é Caraca Esse cara é pequeno e é bom Porque ele aconteceu várias vezes Tá ligado? Por exemplo Quando eu reagia ao Nova Trupa Eles tinham 10 e 1 inscritos O Rafix Tinha Menos Acho que tinha mil Ou pouco mais de mil O Rugal Music Que infelizmente Parou de fazer Mas o Rugal Ele Eu fiz o react dele Que ele Ele me pediu Numa live Na época eu tava fazendo live No tweet E Cara E depois ele conseguiu Acho que chegou a bater Mil inscritos No canal dele E tipo assim Gente que tem qualidade Pra caralho Entendeu? Tem qualidade pra caralho E Às vezes Quando dá bom A pessoa tipo assim Porra Foda Mas se não der bom Às vezes você Que tem qualidade Tem talento Pode se desmotivar Por conta de um resultado ruim Num vídeo de um Equetrafic Que nem eu Então é isso Deixa o like aí rapaziada Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Seja membro 499 o mês E aí você tem Conteúdos exclusivos E também Muita E também tem Toda semana E QR code na tela Se você quiser Ajudar financeiramente O canal Beleza? É nóis então Querido Muito obrigado Vocês são foda Pelo menos Tamo junto E eu Fui E aí